Música 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 Problema, olá, olá, olá. Tchau! Como você está? Você é uma pessoa não gostosa de ficar morrendo. Você fica com isso, diabos. Por favor, você é um homem que você está falando. Além disso, que por que você não está fazendo isso? Como é que você está fazendo isso? Eu não acredito, é caro de talkede. Eu não tenho de deixar seuar. Eu só aprendi seus amigos. Eu não vou falar isso. Eu estou abroçando o negócio, eu sei que eu estou dizendo, eu nunca tenho nada... Eu disse que ele estava gelando. Eu não sei o que eu digo... Eu não sou de fora. E o que você quer dizer? Você quer dizer? Isso é bom Você não quer dizer? E aí 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 Err, você quer que ela tenha feito alguma coisa? Não é todo aceitismo? Elbitte lotường Você quer que nossa história teilweise Porque ela chợma no Brasil Nunca faz tanto no Brasil Porque ainda mais algo falando Por uma vez passaram na paz Agora tenho que falar todas as guardias O que? O que? Muito Obrigado H premi Claro que o que é que você esta a oportunidade Sem entretar para fazer isso? Você sabe como você esta fazendo isso? É Sim, a gente não precisa. Você sabe, não precisa tirar a sua dúvida. Você sabe, não precisa tirar a sua dúvida. Então aí você está fazendo isso aqui. Você pode ficar com a sua dúvida. Você pode tirar a sua dúvida. Você vai do teu dedo, você vai, do meu irmão. Você vai do meu filho. Você tem que ficar junto para o meu irmão. Não precisa ser de ti. Háilândia está indo do outro homem, porque então o que acontece? Não, não é? No homem, não é? Não, não é? Não é? Não é isso, não é o homem. Como? Eu a gente do outro homem, cômodo. Não é? Então a gente do outro homem, senão? Você tem? De onde? Vamos lá? Vamos lá? Olha aí, olha aí e vamos lá. Dá pra cá! Dá pra cá, dá pra cá! Dá pra cá! Vá para cá! Dá pra cá! Criminando. Dá pra cá! Lá pra cá! Dá pra cá! Você vai lá e eu não manda? Você está fazendo isso aí? Ah, dá pra cá! Ele está no arraso. Você tem aqui que sairia? Você deve fazer com a se, mas você não deve se, mas você não deve semidir. Você sabe a sua mãe, que dê depois? Meu pai não deve se... Cadê a sua mãe, tem mais um coração. Você sabe que a sua mãe está morrendo? Você não vai se forçando com a mulher. Sim. Você vai ficar com a mulher? Você vai ficar treino com uma mãe. Tinha uma mãe. Não, 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 não. Vocês estão dando conta você? E eu já sou. Ou você pode ir para a vizinha? Pode me ir para ela com você? Não pode me ajudar. E você não pode usar isso? Essa é a beleza. Eu acho que é isso que você vê. Você está dizendo que ela disse que não era para fazer isso. Foi um passo bom. Ela não era muito bom. Não era hora de dar uma hora. É tipo sem desfile. Foi mal, foi horrível. O que foi? Te abraço não há muito. Não tem nada. Por que não há isso? Não há dinheiro que você quiser. Você não tem nada? Não há dinheiro. Você não sabe como um homem curva. Você quer quando esteja curva? Você quer que estiver curva? Já não diría que o homem dizia, porque o homem dizia que ela dizia que era padre a ríjata porque ela não era tão devido. O homem dizia que o homem dizia que era provável por um dia de paz. Há o Senhor você não atê com que a pessoa tenha sido mais forte. ele não vale! Ele não sabe porque ele não é a bondade. Ele não sabe. Agora, quando os pessoas têm aprendido, ormães , E dizem bacalhantes. Depois de isso, eles não sofrem. Você nunca achou nada. Eles não acharam. Como isso que é? Isso foi uma criança, você não pode não perder. Olha, você pode usar isso. Você gosta. Você gosta. Você gosta. Você gosta de fazer isso para pegar atos para pegar a mão do outro caralho. Você gosta de pegar. Olha. Você gosta de ficar com a mão do outro barco. Olha só, está lá. Você gosta desse amor? Você gosta? Aciado sim. Cadê-se? Cadê-se? Cadê-se. Hangi. Cadê-se? Cadê-se? O que é isso? Homem? Pode? Não é nenhum dia! Não desde o meu livro? Não Heath. Não, o que о Praia consiga? Meu filho, não sage não. Diga. Vamos lá 2004, 우린 só este. Acabhta agora. Boa. E compartilha? Como é aqui? Não vocêisson? Vamos lá, vamos lá. está no 빠dê-lo não é que você mexe é um cara não é da gente não é estranho como não é as mulheres é meu povo é uma coisa muito mais é que você faça a casa é maravilhosa Não nos perguntar de vocês. Você não quer dar pray. Platãoção e eu te ensino o que você gostou. Por que você gostou? Por um dia, você está colocando uma boa ideia. Você não vai nos colocar com nada. Mas dicas, olha, eu acho. Por quê? Me dá para comprar a damação. Amém Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau.